Fala família, bora começar mais um vídeo Hoje com esse ategão aqui Pra colocar o kit de suspensão a ar na dianteira E tem esse FH Vai colocar o kit de segurança, suspensão a ar Buzina marítima Vou mostrar o vídeo aqui pra vocês Primeiro vai fazer esse atego aqui Esse daqui vai ficar pra segunda-feira E a equipe já tá acelerando aqui Fica ligado, daqui a pouquinho você já vê funcionando A suspensão a ar Atego 2430 Tá colocando aqui a suspensão Pra melhorar o conforto Esse caminhão era mola parabólica Ele tirou a mola parabólica Colocou aqui o feixe de mola Nós vamos colocar o kit aqui E depois ele vai levar no moleiro pra deixar Somente com quatro molas Daí o caminhão vai ficar baixo E vai ficar bem mais confortável O atego dá muito problema de quebrar a mola A mola parabólica Esse daqui já deve ter tido problema Com certeza E agora tá colocando aí O kit de suspensão a ar Pra poder melhorar o conforto O caminhão Veio lá de Minas Pra fazer a instalação Aqui ó FH 40 anos de Volvo no Brasil Esse aqui é uma série especial Nosso amigo Franklin Tô naquele Scania dourado lá Que a gente fez o vídeo Se vocês deram uma olhada aí Nos vídeos aí pra trás Tem uma Scania dourada Que nós fizemos customização Que é top demais E esse aqui Vai fazer A instalação dos acessórios aqui Kit de segurança Vai colocar suspensão a ar E as buzinas E as buzinas marítimas Acompanha até o final Daqui a pouquinho você vê os dois brinquedão Pronto aí Ó família Finalizado aqui o Atego Foi colocado suspensão a ar na dianteira Pra poder melhorar o conforto O caminhão agora tá saindo daqui Tá indo lá pro moleiro Pra poder baixar Aqui ele vai tirar algumas molas Aqui ó Ele está somente com quatro molas Kit de suspensão nosso É colocado em um dia Previamente agendado Você encosta pela manhã No final do dia o caminhão já tá pronto Todos os kits vão aqui ó Com manômetro Controle remoto O kit é específico pra cada caminhão Tá Nós não tem essa de kit universal Que vai ter um kit universal Que vai servir em todos os caminhões Vamos ver aí que a bolsa trabalha retinha Bloco de válvula exclusivo Bloco slim de meia polegada Mais eficiente E zero vazamento Tá aí família Finalizado o Atego A equipe já tá mexendo aqui agora no FH Vai pro suspensão ar Vai colocar a buzina Kit de segurança Daqui a pouquinho tá pronto Acompanha até o final Que ainda não acabou não Fica ligado aí Ó família FH 540 Esse aqui é o 40 anos Finalizado Já tá com o kit de suspensão ar Tudo prontinho já Kitzão exclusivo Já foi colocado o kit de segurança Completo também ó Todas as travas antifurto Lá embaixo Antifurto da bomba do Arla Antifurto dos 3 módulos Antifurto Dos pescadores Lado direito Lado esquerdo Antifurto do módulo do motor Aqui trava antifurto do módulo do câmbio Antifurto das baterias Antifurto do módulo F-Cion Lembrando que essa peça É desenvolvida E patenteada Pela gente O que que isso quer dizer Só nós podemos Produzir essa peça Podemos produzir Divulgar Vender Se você ver outra pessoa Vendendo Divulgando Fazendo qualquer outro tipo De exploração comercial Dessa peça Essa pessoa Tá cometendo um crime Porque essa peça É patenteada Essa peça é nossa Tá Aqui ó Bloco De meia polegada Slim Daqui a pouquinho Já mostro pra vocês Aí a suspensão Ar funcionando As buzinas marítimas Aqui De um metro Acompanha aí Até o final Tem um Euro 6 Aqui ó Fazendo também Um kit de segurança Mas depois vai ter Outro videozão Só desse daqui E esse daqui também É o último Euro 5 Que foi produzido Na linha de montagem Da Volvo Também chegou aqui Pra colocar O kit de segurança Então fica ligado Daqui a pouquinho Você vê esse aqui Funcionando Depois você vê O videozão aqui Do azul E do Euro 6 E aqui pra mostrar Pra vocês O capricho aqui Da instalação Da buzina marítima Aqui ó Esse FH Esse aqui ó Recebeu a buzina marítima De um metro Né Ela original Esse pezinho aqui ó Ele é bem alto Aí a ponta da buzina Da corneta Ia ficar muito alta Ia ficar longe do teto Olha o capricho Do nosso instalador Aqui ó Dá uma olhada O que ele fez Aqui ó Olha o suporte Fez um suportinho De inox Cortou o suporte Original da buzina Parafusou Olha o acabamento Que deu aqui ó Parece que é original E a corneta ficou Pertinho do teto Aqui ó Lembrando que nós Não furamos o teto De nenhum caminhão Para colocar a buzina A buzina é colocada Com esse suporte Com pinta eletrostática Ele é colado Com dupla face É passado prime A buzina não sai E não precisa fazer Furo no teto A conexão também ó Engate rápido Padrão montadora Foi montado aqui Com a solenoide Meia polegada Para a buzina Ficar bem forte E tá aí ó Capricho Na instalação Aqui nós levamos A customização A série Daqui a pouco Você já vai ver Funcionando aqui A suspensão E a buzina Esse aqui é o Euro 6 A gente tá colocando Aqui o kit de suspensão A ar Kitzão O kit não mudou O caminhão Não mudou Tanta coisa Mudaram algumas coisas No motor Mudou a tampa do cabeçote Mudou o modo do motor A gente vai bascular Aqui agora Para começar a fazer A instalação Do kit de segurança Mas o resto Aqui não mudou Muita coisa A parte mecânica Foi a parte Que mudou mais Aqui no Euro 6 Agora vai fazer O kit de segurança E a equipe Continua fazendo A instalação Aqui Da suspensão ar A bolsa Que eu mostrei Aqui do lado Direito Do lado esquerdo Já tá quase pronto Esse aqui é o vídeo Que vocês já acompanharam Do 40 anos Caminhão Que a gente não veio pegar E esse aqui É o último Euro 5 Que foi fabricado Pela Volvo Esse aqui Esse aqui foi o último Da linha de montagem Esse azulzão aqui Veio lá da baixada Para colocar o kit De segurança A equipe já tá fazendo Aqui a instalação Antifurto dos 3 módulos Então esse aqui É um Euro 5 E aquele branco Que tá lá dentro É um Euro 6 Eu mostro direto Os kits de segurança Desse daqui Depois eu vou mostrar Do Euro 6 Para vocês Mudaram algumas coisas Tem um detalhe a mais Na tampa do câmbio O módulo do motor mudou E a maioria agora Não sei se são todos Porque não vieram muitos Aqui ainda Bomba do Arla O tanque é maior Mas nós já temos Já o antifurto Da bomba do Arla Esse daqui É o tanque maior Não sei se são todos Mas todos Os Euro 6 Que a gente tá fazendo A gente tá atendendo Na verdade Esse aqui é o primeiro Que vem Mas a gente já tá atendendo Algumas concessionárias Já Tá vindo todos Com esse tanque maior Aqui ó Esse aqui O último Euro 6 Que foi fabricado Aqui no Brasil O último da linha de montagem Acabou de receber aqui Todas as travas Antifurto Kit completa de segurança Antifurto do módulo FC1 Aqui trava antifurto Do pescador Trava antifurto Nos três módulos Do chassi Nós temos a linha Mais completa e eficiente De travas antifurto Do Brasil Pra Volvo Scania Dafe Mercedes Entre em contato conosco Para maiores informações Aqui antifurto do pescador Do lado do motorista Lá embaixo Antifurto da bomba Do Arla Aqui ó Antifurto da tampa do câmbio Mais módulo Aqui o antifurto Das baterias E aqui o antifurto Do módulo do motor Linha mais completa E eficiente do Brasil Todas as peças desenvolvidas E patenteadas Aqui pela charada Daqui a pouquinho O Euro 6 Tá pronto Eu mostro aí pra vocês Ó família Finalizado aqui Volvo FH 460 Esse aqui é um Euro 6 Colocou suspensão Ar na dianteira A suspensão A suspensão ainda tá original O caminhão vai pro moleiro Pra poder baixar Recebeu aqui também Todas as soluções Antifurto Kit completo De travas Segurança Antifurto das duas Boas de combustível Em inox Antifurto das baterias Antifurto da tampa Do câmbio Antifurto da bomba Do Arla Módulo do motor Antifurto do módulo F-C-ON Antifurto dos três módulos A linha mais completa Eficiente de travas Antifurto E o kit de suspensão Ar Na dianteira Caminhão lá da baixada Caminhão zero Quilômetro Veio pra colocar a suspensão E já colocou Todo o kit de segurança Lembrando que Todas as nossas peças São desenvolvidas E patenteadas Pela Charada Truck Então se você quiser O kit de segurança Kit que vai proteger Realmente as peças Do seu caminhão Você que leva A sua transportadora Aí na ponta do lápis Você que zela Pela economia De combustível Economia dos pneus Tem que fazer também Esse investimento No kit de segurança Pra evitar prejuízo Aí na estrada Totalmente Protegido Com suspensão a ar Preciso de acessório Pro seu caminhão Kit de segurança O lugar é aqui Do seu caminhão Do seu caminhão Do seu caminhão Do seu caminhão Obrigado.